Música Taquaritinga do Norte realiza a partir de hoje a festa de Santo Amaro, uma festa tradicional aqui da cidade. Eu estou com o prefeito que fala sobre o planejamento e a preparação para esse dia. Na realidade a gente estamos vivenciando a maior festa da nossa cidade, que é a festa do Padroeiro de Santo Amaro, que dá início aos dias 6 até o próximo dia 15. Estamos convidando a todos para que venha nos prestigiar, venha participar conosco dessa grandiosa festa. Todas as noites nós temos shows no palco principal, temos show no cureto. E tenho certeza que vai ser mais um ano, mais uma grande festa aqui da nossa querida cidade de Taquaritinga. As atrações religiosas e aqui também na Praça Principal acontecem desta sexta-feira até o dia 15. De Taquaritinga do Norte, Ney Lima, para o AB Notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho